Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje rapaziada mais um vídeo de compras e pela primeira vez nesse canal uma camisa original rapaziada e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a camisa nova do Bahia que eu acabei adquirindo essa camisa eu comprei na loja, cadê a camisa? chegou aqui rapaziada, acabei adquirindo na própria loja do Bahia, a loja do Esquadrão vou fazer um mexão onde eu comprei aqui quem quiser estar comprando ela vai estar passando até o whatsapp dos caras quem for torcedor do Bahia que nem eu, pode estar adquirindo e o atendimento lá foi muito, muito bom, gostei bastante e vocês devem estar curiosos para saber qual a camisa, talvez não né, porque vai estar na thumb a foto né enfim, foram as camisas do Outubro Rosa rapaziada, primeira aqui ó essa daqui é a masculina, vocês estão vendo aqui no primeiro detalhe a bicha é muito bonita, é muito, muito bonita e comprei a feminina também rapaziada, modelo feminino aqui ó tá mostrando para vocês ó, nos detalhes aqui ó vocês estão vendo ó, não é bordado, é o nome desse silk, o silk dela é muito, muito bom, também né, a camisa original se não for, você ia ficar muito decepcionado ó, o do Esquadrão aqui ó o detalhezinho do negócio dela aqui, a etiqueta a parte de trás dela aqui ó o material muito bom, vocês podem ver aqui ó, tem tipo um furinho ó tá vendo, é transpirável, é pega aí para você sentir o material para você dar seu feedback ele é macio, é um material leve sim, macio leve essa pintura do material deles eu acho que tem muita qualidade, eu acho que não vai sair muito fácil e o detalhe da manga aqui que eu achei muito lindo rapaziada, não sei se vocês estão vendo aqui ó é um elásticozinho é um elástico muito bonito, o detalhe do Outubro Rosa aqui ó sei que eu estou um pouco atrasado, mas eu só pude comprar agora essa camisa eu fui comprar no site, no mesmo dia esgotou, então não deu tempo de comprar mas enfim, aqui ó ele não veio com aquele detalhe oficial aqui embaixo que tem nas outras camisas mas eu acho que é por ser uma camisa comemorativa mas a parte de dentro aqui vai ter aqui ó não sei se vão jogar com ela, até agora eu acho que não jogaram se não me engano aqui ó rapaziada, a gola e vamos ver né rapaziada, se vai ficar boa no corpo né que não importa a camisa, se é só bonita e fiquem com o take aí e bom rapaziada, quando vocês virem a camisa ficou muito boa no corpo recomendo bastante eu acho que não vai ter mais a vinda quando esse vídeo sair mas se vocês conseguirem achar aí, podem comprar com certeza muito, muito boa qualquer coisa eu deixo informação da loja que eu comprei no whatsapp aí no primeiro comentário fixado pra quem quiser comprar a Bahia, quiser patrocinar a gente aí ó a gente faz aí um review massa pra vocês, pode deixar e é isso rapaziada quem gostou do vídeo vai deixando aquele like, se inscreve no canal quem for torcedor do Bahia compra pra estar apoiando o time porque vocês sabem como isso ajuda bastante e faz aquele sócio-torcedor também pera, corta e faz o sócio-torcedor também porque ajuda muito o clube, vocês não imaginam e é isso rapaziada, o vídeo de hoje foi esse nos vemos no próximo vídeo me sigam lá no insta pra qualquer coisa se o Bahia quiser me patrocinar, só me chamar lá o arroba vai estar aparecendo aqui fiquem com Deus, valeu, falou e fui! Fiquem com Deus